Você sabe o que é um poliglota? Um poliglota é uma pessoa que estudou muito e sabe falar várias línguas. E pra gravar esse desafio comigo, eu chamei o Marcelo. Acorda! Ai! O desafio de hoje é muito simples. Basicamente, o poliglota vai passar pra gente uma receita, só que todos os passos em línguas diferentes. E a cada rodada, ele vai sortear um idioma diferente pra passar a nova instrução. Tem esse desafio quem conseguir acertar mais instruções nessa receita. Já estamos no estúdio e chegou o momento da gente fazer o desafio. Bom, vamos então descobrir qual vai ser a receita que a gente vai fazer. Qual que é a receita, Calil? Vocês vão ter que fazer um sanduíche. Os ingredientes estão em cima da mesa. Vocês vão usar alguns ingredientes e outros não. A receita tá comigo. Pra vencer, vocês vão ter que seguir ela direitinho. Estão preparados? Bom, preparado eu estou. Eu quero saber se o meu ouvido tá preparado pra decifrar as frases em outros idiomas. Pra poder fazer o hambúrguer certo e ganhar, né? Você vê que o Marcelinho é tão despreparado que nem hambúrguer é. É sanduíche, entendeu? Então assim, ele já tá se deixando levar pelas vontades próprias. Bom, um sanduíche não é uma coisa tão difícil de se fazer. Então eu acho que a gente pode conseguir, talvez, pegar algumas palavrinhas que possam ser parecidas com o inglês, com o português. Então, Marcelão, que vença o melhor. Lembrando, vence quem acertar mais ingredientes e o vencedor ganha milzão. O quê? Milzão. Então, além de eu comer um sanduíche, né, se é assim que você quer que a gente fale aqui nesse vídeo, além de eu comer um sanduíche, então eu posso ganhar mil reais. Mil reais. Você não sabe o problema que você arrombou pra sua cabeça e pra sua carteira. Então tá bom, vai lá. Eu ligou o tradutor. Vai lá. Você vai ver se eu não vou ganhar isso. Primeiro idioma vai ser árabe. É o quê, menino? RUT? Você falou RUT no começo, acho que eu entendi. RUT. Mas o resto, mano, você não entendeu nada, mano. Eu não entendi nada. Bom, como você tá falando que ele tem alguma coisa, eu não entendi nada, eu posso começar a pegar? Ah, fica à vontade. Eu vou pensando em alguma coisa aqui. Beleza. Como qualquer receita, a gente começa pelo pão. Então, tem aqui um, dois, três, uns quatro, cinco tipos de pão. É um desses. Qual, eu não sei. Então, tá, mano, eu vou pelo que eu mais gosto. Tô nem aí. Vou lançar um hamburgão aqui, velho. Vou lançar um hamburgão. É isso. Não sei nem se é pão que ele pediu, mas tô pegando pão de hambúrguer. Bom, pra mim também não faz o menor sentido começar por qualquer outra guarnição aqui, mano. Tem que ser o pão. Eu acho que pode ser pão de forma que ele falou. Tá, então, esse vai ser o meu chute. Então, pode falar que você errou, Marcelão. Como que você sabe se eu errei? Eu não sei se eu errei se eu acertei. Meu instinto falou que você errou. Meu instinto falou que você errou. Não, eu peguei o pão que eu, sei lá, um dos que eu mais gosto. Porque aí, pelo menos, como eu não entendi, eu como alguma coisa gostosa, pelo menos, entendeu? Próximo idioma vai ser espanhol. Esse dá. Esse aí eu acho mais tranquilo. Espanhol parece. É, acho que vai rolar. Agregue uma generosa capa de maionessa. Capa de maionessa? Eu não vou falar. Não, não, não. Eu peguei. Não, não, calma aí. Calma aí. Isso aí pode ser uma pegadinha, tá? E eu não vou no óbvio, não. Tá bom. Pode ser uma pegadinha. Tá bom, posso lá então pegar o meu? Tá bom. Posso lá? Pode ir. Eu não sou bobo nem nada. Você parece o que é. Espanhol parece um pouco mais com português e eu acho que ele falou pra colocar uma generosa capa de maionese. Eu nem gosto de maionese, mas foi o que eu entendi. Então eu tenho que tentar acumular ponto nas coisas que eu tenho certeza. Aí, não tá tão generoso não, mas aí tá rolando. Pronto. O Enaldo, ele tá indo pelo óbvio. Em espanhol tem algumas palavras que podem parecer com alguma coisa em português e na verdade ter outro significado. Eu não sou bobo não, porque eu prestei atenção na frase do Calil e ele falou capa. Me fala se não tem algo que parece mais com uma capa do que isso aqui. Aqui, mano. A capa do super-herói aqui, ó. É uma generosa capa de maionese. A maionese deve ser mostarela. Lembra? Até um pouco. Então, ó. Coloquei aqui. Mais um ponto pra mim. Anota aí. Vai ser em inglês. Do you speak English? Yeah, man. Ok. Let's go. Put four slices of tomato. Ah, eu não vou falar não, porque senão eu te dou a dica, né? Eu já sei. Já sei. Fácil. Foi fácil. Meu amor, então. Vai lá. Esse sanduíche tá falando pai pra mim. Ó, eu acho que ele quis dizer salada. Entendi, tomato. Slice são cê, mas eu vou deduzir que é alface. Nem sei se é, vou deduzir. For four, né? One, two, three, four. For. Um, dois, três, quatro tomates. E aqui o alface, eu acho que é ele aqui. Nossa, que coisa ruim. O Reinaldo deu mole numa questão. Slices, na verdade, são fatias. Então, são quatro fatias de tomato. Quatro fatias de tomate. Não é alface, não. Alface seria alguma coisa tipo salad. Alguma coisa do tipo. Então, four slices é igual a quatro fatias de tomate. Olha, uma palavra aí eu entendi. Eu acho que você também. Eu também. E eu acho que eu vou tentar traduzir uma que ele falou depois. Me lembrou alguma coisa meio inglês. Mas não tem certeza. É, eu não entendi nada da frase, precisamos de uma coisa. Coutinho. É. Coutinho. Exato. Vou lançar lá então. Nem devia ter falado pro Marcelo. Ah, mas eu também que entendo. Vou lançar aqui um ketchupzão, mano. Ketchupzão assim, sem choro, sem papinho. Deixa eu colocar aqui um pouquinho de ketchup assim. E, mano, filha que segue. Bom, ficou óbvio que é ketchup, né? Mas a frase, ela tá muito longa pra ser só simplesmente jogar. Deixa eu jogar nessa fatia aqui, né? Simplesmente jogar ketchup. Eu acho que tem mais algum complemento, cara. Não sei o que pode ser. Se é pra jogar mais alguma outra coisa. Pra não errar demais, eu vou ficar só com ketchup. Não vou me arriscar. Vamos pra próxima. E vai ser árabe de novo. Isso. Você tá comemorando, né? Porque eu posso colocar o que eu quiser. Ah, ele está perto. Essa aí é o terror, filha. Essa aí eu não vou entender nada. É o quê? Carne de hambúrguer, irmão. É o quê? Carne de hambúrguer. É carne de hambúrguer. Angus, angus, tá? Angus. Não, mano. Irmão, não entendi nada. Nada, nada, nada. Mas eu vou aqui, ó. Carne de hambúrguer, mano. Não tô nem aí. Proteína é a minha teoria. Já que eu não entendi nada, vai uma coisa que eu gosto. É isso. Cara, eu acho que é proteína também, mas não necessariamente carne de hambúrguer. Então, eu vou no presuntoide aqui, ó. Não sei por que não. Na verdade, eu acho que vai combinar mais com o meu sanduíche e eu tô indo na frente, entendeu? É a próxima. Vai ser italiano. Minha mãe ficou pizza. Pizza. Yeah. Hoje tá difícil. Do efeito de panceta para render o tudo mais gostoso. Seguinte. Eu acho que eu já escutei uma palavra ali. Ó. Eu vou ou você vai? Quer que eu vou? Pode ir. Você vai estar aí. Eu vou comentar. Aqui no Brasil, uma comida que eu gosto muito de comer se chama panceta. E eu escutei, tá bom? O carinho falar panceta em algum momento. O que é panceta? É um tipo de carne que meio que é a pele ali do porco, entendeu? E a comida que mais se aproxima a isso é isso aqui, ó. Bacon. Bacon. Panceta bem de porco, bacon também. Deduzir que a panceta é bacon. Vou pegar aqui, ó, uma panceta. Vou colocar aqui assim, ó. Como eu disse, teve uma palavra no meio da frase ali que eu entendi. Prancheta. E o que mais se assimila a uma prancheta? Sabe as pranchetas que você segura e escreve assim? O Luiz da produção anda sempre com uma perto dele. O que mais parece uma prancheta é o que tem uma plataforma lisa, que é este emburro aqui, ó. Prancheta. Vou colocar um papel aqui em cima, dá até pra escrever. Então, eu não sou bobo não, meu irmão. Eu pesco as coisas assim, ó. Falou comigo, eu não pesco, entendeu? Eu entendo. Eu não sou bobo. França. França. Nós já passamos por isso nesse vídeo. Eu acho que vai dar bom. Deixa eu arrumar. Covrir o tudo com muita sauce barbecue. Mais molho. Peguei, peguei. Mais molho. Mais molho. Eu não entendi absolutamente nada, a não ser barbecue. Então, ó. Vou deduzir que é barbecue, meu irmão. Tem barbecue, tem barbecue. Então, eu não tô maluco, ó. Se é ou não é, eu não sei. Ó, mas eu gosto de barbecue. Bom, eu entendi duas palavras. Sauce barbecue. Seria sauce, acho que é molho. Então, molho barbecue. Acho que nessa aí, maluco. Não tem erro, não. Ó, eu acho que o meu que tá certo, tá? Meu buco tá ficando bom até. Acho que eu tô indo bem. Esse vai ser espanhol. Do you speak Spanish? Muitos anos de RBD, Isa TKM. Isa TKM é espanhol? Acho que é. É, sei lá. Não lembro. Mas muitos anos de novela no SBT. Para terminar, añadir unos aros de cebola e ceará com una rebonada de pan integral. Ah, não, velho. Ah, não. Pera. Eu estou certo já. Eu já sei que eu tô certo. Ó. E uma coisa. Eu vou fazer um negócio aqui que vai valer os pontos. Ah, vamos ver, né? Eu sou bobo. Vou ver ou sei. Ó, eu entendi cebola. Então, eu vou pegar aqui a cebola. Ó. Vamos colocar um almex de cebola aqui na mãe, aqui na nossa receita. Tá vendo? Cebola. E, ó, falou pão integral. Eu coloquei pão de hambúrguer. Meu amigo. Já viu o Big Mac? Como é que o Big Mac tem um pão no meio? Não tem que chorar, não, pai. Que é o Big Mac. Fecha com pão integral. Quero ver falar que eu errei. Bom, no final da frase em espanhol, ele falou o quê? Pão integral. Que coincidência que o Rio de Janeiro do Destino não foi exatamente o que eu peguei. E eu peguei lá no começo. Eu nem sabia que isso ia acontecer. Eu sou predestinado. E ele falou aros de cebola. O que são aros? Nada mais, nada menos do que isso aqui, ó. Um circo. Aquele outro que o Enaldinho pegou ali. Não é raro não, tá? Então, ó. Vou pôr aqui umas... É, já que eu vou comer hambúrguer, acho que umas duas ainda tá bom. O jogo é meu já, gente. Essa aí pra encerrar o lanche vai ser em... Inglês. Inglês pra fechar com a chave de olho. Essa eu acho que vai me dar bem. De novo. Serve the sandwich with the fries and enjoy your meal. Serve the sandwich and enjoy your fries with the meal. Oh, mano. Ó, tá lindo. O pai é bravo. Tá? O pai é bravo. Ó. Quando eu tava viajando nos Estados Unidos, eu sempre escutava french fries. What is it? Batata frita. Só que eu não sei se é pra colocar do lado ou em cima. O meu pai. O meu pai. Ah, vai em cima mesmo. Tô nem aí. Vai lá. A probabilidade de ser do lado aqui é muito grande. Mas eu como batata frita com um sanduíche assim. Então, pega. Tá? Rola. Eu tenho, assim, a certeza de que também é batata frita, porém, ela é pra ser servida assim, ó. Como acompanhamento e não como parte de um dos ingredientes do hambúrguer. Então, é mais um pontinho pra mim. Eu tenho certeza. Se bem que eu tô olhando o hambúrguer pão integral com hambúrguer, cebola, ônion. Ah, eu não quero nem ver, gente. Mas tomara que eu tenha acertado. Pelo que eu entendi, essa foi a última rodada já fechamos os sanduíches. Chegou o momento, então, da gente ver quantos pontos cada participante fez. Calil, vamos dar o resultado e me conta primeiro quem fez menos pontos. Reinaldo fez menos pontos com cinco pontos. Quê? Então, o Marcelo fez mais pontos. Quantos pontos ele fez? O Marcelo fez seis pontos. Temos um vencedor. E esse é o resultado que a gente queria. Marcelão, você tá querendo amassar? Mano, eu tô desesperado já. Põe só do lado, não vou comparar aqui. Tô tentando mais. Calil, olha só. Ah, faltou bacon, ó. Esse aqui tá muito mais bonito do seu, né? Falta maionese. Mas eu acertei mais, não vem tentar me diminuir, não. Você entendeu? Ó, de fato, o seu tá mais parecido com o original do que o meu. Pois é. Enfim. Vou pegar lá o seu prêmio. Marcelão, é o seguinte, Pode passar a mil aqui. Tá bom. Demorou. Você morou. Esse cartão tá bom. Caiu um baracano? Tá demorando. Demora muito não, tá assistindo a parte de Deus. Renunceu a vacilão. Se ele é parte de Deus, eu vou comer, não importa a situação. Ó, vou nem finalizar esse vídeo, não. Vou deixar o Calil finalizar, porque tá uma delícia. Tá bom. Então é isso, gente. Obrigado por assistir. Tchau, tchau.